Quando tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei